O menor Carlos Daniel Ferreira da Silva, de apenas 14 anos de idade, acabou sendo executado na comunidade conhecida como Vila Belmiro, na cidade de Venturosa. Eu estou aqui com a dona Edilene, que é a mãe da vítima, dona Edilene. Eu acompanhei, através dos grupos de WhatsApp, a informação de que ele acabou sendo executado nessa localidade. Inclusive, dos quatro tiros que ele tomou, dois atingiram ele na nuca. Acredito que foram esses os disparos fatais, né? Foi, sim. E ele foi fazer o que lá, mulher? Ele foi numa botequinha comprar uma guaraná e uma bolacha. Quando ele foi para a esquina ficar escorado no posto, os caras chegaram e atiraram nele. Seu menino era errado? Era. Envolvido com o que? Com droga e roubo. E cidade pequena, uma cidade grande, logicamente, o cara até tem escapatória, porque ele pode agir num determinado local e correr para uma outra região onde ninguém o conhece e continuar delinquindo. No seu caso, a cidade de Venturosa é uma cidade pequena. Todo mundo lá sabia que ele mexia no alheio, que era envolvido com drogas? Todo mundo lá sabia. Eu morava, todo mundo falava dele. E o que a senhora imagina que tenha sido a real motivação? Será que estava devendo a traficantes? Estava devendo. Estava devendo. E como ele conseguia dinheiro para comprar droga? Pedir os amigos, então ele foi roubar mais os outros. Há quanto tempo ele estava dando trabalho? Eu já fui bem umas oito vezes para a delegacia. Eu não faço nem a conta. Nem chegou a tirar o primeiro bigode, né? É. Mas conselhos não faltaram. A senhora tentou enveredá-lo para o caminho do trabalho, o caminho para se tornar um cidadão no amanhã, mas não deu ouvido. É. Frustração muito grande para a senhora, como mãe, perder um filho para a violência. Eu não dormi de jeito nenhum ontem. Até dopado, eu estou me dando até remédio para ficar dopado. O coração dilacerado, não é para menos, né, dona Elisa Adelene? É. A senhora tem algum suspeito do crime? Só quero justiça. O que fizeram com o meu filho e pronto. Só isso. E mais nada. Minha cabeça está doida. Eu não vou não. A senhora tem esperança de que o crime não vai ficar impune? Foi uma covardia que fizeram com o meu filho. O que a senhora poderia falar para os jovens que, muitas vezes, empolgação de colegas, acabam experimentando drogas? O que a senhora, como mãe, que acaba de perder o seu filho, poderia falar para esses jovens? Que eles for trabalhar e deixar acesso à vida. Que isso não tem futuro, não. Se o meu foi, vem muitos por aí que vai também. Se orientar em quanto é tempo, né? É, sim. A senhora tem quantos filhos ao todo? Eu só tenho dois. Tenho ele de 14 anos e tenho um de 16. Mas o outro de 16? Não, graças a Deus. Ele só bebe a bebida dele, só. A virtude dele não mexe com nem com eu, dentro de casa, nem com ninguém. Trabalhador. Então, está aí, né, gente? Fato lamentável. Garoto de apenas 14 anos de idade que acabou sendo assassinado a tiros na cidade de Venturosa. O papai do Celia abençoe aqui. Obrigado. E... O papai do Celia abençoe aqui. Eu sei que... Faço...